Oi pessoal, estou começando esse vídeo aqui falando baixo porque o que acontece? Nós vamos atrás de um ninho de catraia, ninho de capote ou galinha da Angola, né? Tem uma que está com ovo, está com ninho, ela acabou de cantar e a gente não sabe onde é o ninho. O que acontece? Nós vamos procurar. O macho está bem aqui atrás, tentando despistar a gente. Eu sei que foi aqui dentro do quintal, que cantou agora baixinho. Nós vamos procurar exatamente agora. Convidei o gatinho besteirinha para vir comigo, mas não sei cadê. Nós vamos falar baixo para ela não escutar, senão ela não vai cantar novamente e a gente vai ter mais dificuldade de encontrar. Então vamos lá, vou mudar aqui para outra câmera para vocês acompanhar o ambiente e sairmos à procura. Eu creio que a gente vai encontrar porque aqui no quintal não tem muita sujeira não. Então pessoal, aqui está o catraio, o macho, né? Ele está tentando despistar. Minha mãe não tem quase, é bem pouco catraio que ela tem. Aí põe tudo avulso e o catraio, ele fica normalmente junto com ela, né? Aí quando ela está no ninho para pôr, ele meio que despista, sai de perto. Vamos ver aqui se ele consegue talvez levar a gente para lá. Mas normalmente ele faz a despistar. Cantou nessa direção aqui, gente. Do quintal. Isso aí é um alarme dele aí. Vou avisando, né? Mas bora para cá, bora para cá, porque se eu for seguir ele aí eu nunca vou encontrar. Aqui o quintal, gente, não tem tanta sujeira, então fica fácil. Como eu já sei que foi nesse pedaço aqui praticamente, né? Eu ouvi o barulho dela cantando. Quando ela está menina, ela normalmente faz um som. Algumas vezes, né? O catraio está ali, ó. Estou vendo aqui, mas não é. Tem pouco, pouca sujeira aqui. Vamos ver aqui. Foi nessa região aqui que a gente não consegue, né? Capitar o som direitamente na hora que ela canta. Então, às vezes parece ser para um lugar e pode ser para outro lugar. Mas tudo indica que é dentro do quintal, senão o catraio macho não estaria aí, né? Dentro. Mas como ele pode estar despistando de uma forma bem longe. Pode ser. Ele está se aproximando daqui da gente lá. Aqui. Tem um buraco, gente. Bem aqui, deixa eu ver. Não é, não. Acho que é buraco de jabuti. Isso aqui. Ah, mas isso aqui. É um buraco de jabuti. Da jabuti, ele fica solta no quintal. E um pouco mato, gente. O catraio ficou para lá. Aqui não tem mato. Aqui ela não está. Só se tiver aí camuflada, né? Mas eu creio que não está para cá. Estou vendo ali uma juriti. Vamos ver se eu consigo filmar para vocês aqui uma juriti. Olha, gente. Conseguiu ver? Aqui tem um pouco de sujeira. Os patinhos da mamãe. Ele está cantando. Nós estamos perto, né? Está aqui o açude que eu faço as pescarias de vez em quando, gente. Bateu até um peixe agora. Deixa eu ver aqui. Aqui tem bastante sujeira, gente. Um caladinho, porque... Se ela estiver no ninho, Ela vai se espantar. Não dá aqui não. Tem que ter cuidado com cobra também, pessoal. Que normalmente gosta de se esconder cobras. Nesses ambientes. Com muito mato. E a cobra não realmente dá cor desse mato. É uma cobra peçonhenta que tem aqui... Chamada de cobra pinta. Mas é uma espécie de jararaca. Não, aqui acho que não... Aqui acho que não temos. Aqui, olha só. Aqui estão os campos. Vamos voltar lá para onde ele. Porque aqui eu estou achando que não está. Olha só. Olha só. Esse aqui é o ananás, né? Para muitos é uma espécie de abacaxi. Eu já mostrei aqui no canal. Aproveitando para mostrar mais coisas. Olha só. Ele está ali. Será que é o ninho? É o catraio. Aqui tem bastante. Talvez esteja aqui, né? Vamos ver aqui, pessoal. Ela pode estar para outro local também, gente. Porque ele despista a gente. Às vezes ele canta no lugar e o catraio está para outro. Acabei de ver aqui, sabe o quê? O jabuti, olha. O dono daquele ninho lá que eu mostrei está aqui, olha. Cochilando. Olha, pessoal. Mas não é isso que a gente está procurando. Esse aqui é o jabuti, olha. No pé da boca, né? Do bambu. Estava tirando uma soneca. Agora ele acordou, abriu aí os olhos. Vamos ver aqui, gente. O catraio parou de cantar. Pessoal. Eu acho que eu estou olhando. Acho que ela está aqui, pessoal. Só que é do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui não vai dar certo. Eu acho que é ela. Eu vi a cabeça dela. Uma cabecinha parecida com a dela. Aqui do outro lado. É exatamente ela, pessoal. Ela está. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui que é o ninho, olha, gente. Que alegria. Deixa eu mostrar aqui. Olha, pessoal. Vamos falar baixinho para ela não se espantar e sair do ninho. Mas está aqui, olha. Olha, gente. Não sei se tem ovos ainda. Se é o primeiro ovo. Mas aí está ela. Não dá para filmar assim no ângulo muito bom. Mas aqui pelo menos já sabemos que no ninho dela foi encontrado. Gente, é uma alegria muito grande. Isso aqui antigamente a gente revivia. Normalmente põe assim onde tem muito mato. Só que aqui dentro do quintal não tem tanto. Então ela escolheu aí o pé do bambu, né? Da taboca. Para pôr. Agora, pessoal, a gente vai esperar ela sair do ninho para saber quantos ovos tem, né? Daqui a pouco a gente vai vir aqui ver quantos ovos tem aí. Vamos estar mostrando para você. Mas o ninho já foi encontrado, né? Isso que é interessante. Que é o importante, né? E no pé do bambu, pé da taboca. Deixa eu sair aqui para vocês verem onde que é mesmo. Um bambuzal, né? Que a gente tem aqui. Agora vamos esperar ela pôr para poder ver o tanto de ovos que temos. E olha quem chegou aqui, gente. Besteirinha. Será que ele não come ovo? Mas ele está aqui, ó. E aí, besteirinha? Besteira? Tu não come ovo, não, rapaz? Não come ovo, não? Não sei. Sou meio desconfiado contigo. Essa é a besteirinha, nossa gatinha mascote. Veio também aqui conferir, mas agora chegou tarde, né? Porque a gente já encontrou. É, besteirinha. Já encontrei o ninho. Só espero que tu não coma o ovo aí. Senão a mamãe vai ficar muito zangada, viu? Hein? Pois é, gente. Agora a gente vai esperar essa catraja sair daí. E vamos filmar se realmente tem ovo, né? Quantos ovos. E é isso. Vamos aguardar só um pouco ela sair. Pessoal, eu fiquei um tempinho aqui esperando ela sair e não saiu ainda. Inclusive, ela cantou novamente, só que eu não estava esperando por isso. Não consegui registrar ela cantando, que é um canto que ela faz quando está no ninho. E era muito interessante a gente ter filmado, né? Mas eu não esperava por isso. Eu só vi que o catraio macho, ele é... O catraio, né? Ele já está aqui de novo. Está bem na porta de mim, aguardando. Não sei se ela ainda vai cantar, né? Novamente. Que eu queria registrar para vocês. Mas eu vou tentar aqui ficar segurando a câmera e esperando. Amigos, a catraia já saiu do ninho, que eu vi, né? Ela foi para outro local e agora a gente vai verificar quantos ovos tem. É, pessoal. Eu já vi, tem mais de um. São vários ovos. Olha lá, gente. Deixa eu tentar aqui conferir. De longe? Três, seis, nove. Está dando para contar nove ovos. Olha só. Não vai ser muito fácil pegar eles aí. Porque o que acontece? Se deixar aí, cachorro come. Vamos aqui tentar colocar o celular aqui de forma... Lá, mas... Olha, pessoal. Aí, ó. Três, seis, nove. Estou conseguindo contar nove. Mas me parece que tem dez. Tem um outro lá que está debaixo da folha do bambu. Agora a gente vai tentar tirar os ovos, porque se deixar aí, cachorro vai comer. Está lazinha, então, se pegar, né? Pessoal, agora eu vou tentar tirar. Eu ainda estou falando baixo, porque ainda estou com a impressão que a catranha está aqui, viu? Meu irmão trouxe uma cuia. Eu já mostrei como é que é feito aqui no canal, nesse aqui. É de um coité, né? Eu vou tentar... Não está muito fácil pegar esses ovos ali, gente. Mas vamos tentar meter o braço aqui. Tomar bastante cuidado com o cobra também. Vamos tentar aqui. Vamos ver se a minha mão alcança, né? Vamos botar essa cuia bem aqui, ó. De novo. Será que é para tirar todos? Deixa só um. Hein? Deixa só um. Hum, tá. Não tem coisa. Não tem quanto? Foi ano 3, parece, ou 4. Foi ano 4, 5. Já tem 5. Está com uma dificuldade muito grande, gente. Eu vou ter que pegar um. Deixa eu mostrar aqui. Já tem aqui, ó. Aqui tem 7. E lá tem, acho que, 5 ovos ainda. 3, 4, parece. Acho que é 5. Eu vou pegar um pedacinho, né? Um pedaço aqui de gaio. Peguei um pedacinho aqui do bambu para ver se eu movimento os ovos lá para eles virem mais para perto de mim. aqui, ó. Mais um. Só dentro. Não tem quanto lá? 3. Agora parece que tem 4. Agora parece que uma mais. para onde os idareis. Então, eu faço apenas as que tem 4. Vou localizar. 1. Isso ali? 1. Pronto gente Vai ficar só um ovo lá Pra ela não abandonar o ninho Normalmente a gente deixa um ovo Pra catraia não Abandonar Vamos ver aqui quanto é que deu Estava escondido, viu? Mais ovos do que eu pensei 3 6 9, 12 De novo aqui 3, 6, 9, 12 Uma dúzia de ovos São 13 ovos, ficou um lá Então gente, está aqui Pois é, que legal Já é bem difícil Encontrar assim bastante ovo E aí cachorro ainda não comeu Pessoal, porque Esse aqui está bem escondido Pra chegar até lá não é muito fácil Senão o cachorro aqui já tinha comido Mas é isso Pois é pessoal Está aqui ó Ovo de catraia achado, né? Tudo certinho Agora eu vou dar aqui pra minha mãe Guardar, né? Ver o que ela vai fazer Se vai colocar no choco Mas é isso Agora eu vou dar aqui pra minha mãe Então eu vou dar aqui pra minha mãe Agora eu vou dar aqui pra minha mãe